Alô, alô, rapaziada, aqui quem vos fala sou o Eneguinho da Coporta E eu tô fechadão com Murilo Azevedo, o terror do YouTube Esse sim é Pique Bomba, tá ligado? Corpo, violão, nossa, que princesa Ai meu Deus do céu, de onde vem essa sereia? Então vai, vai, oh, vai, ei, vai, oh, vai Então vai, 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 vai Baixada a litoral, elas vêm lá da capital Vinte semanas já descem pra Santos no sal de quarenta graus Chama as amigas de novo, bate no rádio do povo E a morena tá de captiva, a lourinha pilotando um povo Chega na praia já tira a canga, fica de biquíni que assim tá bacana Um mergulho pra tirar a zica, já nadando no embalo da onda Depois deita na areia da praia pra fazer maquinha ficar bronzeada Os meninos já ficam malucos, quando olha na sequência fala Corpo violão, nossa que princesa Ai meu Deus do céu, de onde vem essa sereia? Corpo violão, nossa que princesa Ai meu Deus do céu, de onde vem essa sereia? É sensação, dormi no verão Bebendo água de coco e curtindo esse som Ela tá queimadinha do sol, quando chega no baile ela chama atenção Então, verão, calosão, curtindo esse som Ela é a caneta esforvete, quando vai no chão ela é mó tentação Então vai, vai, ô pá, ei, ô pá, então vai, 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 vai Baixa da litoral, elas vem lá da capital Vinte semanas já descem pra Santos, num sal de quarenta graus Chama as amigas de novo, bate no rádio do povo Que a morena tá de capitiva, a loirinha pilotando um voo Chega na praia já tira a canga, fica de biquíni que assim tá bacana Um mergulho pra tirar a zica, já nadando no embalo da onda Depois deita na areia da praia, pra fazer maquinha ficar bronzeada Os meninos já ficam malucos, quando olha na sequência falam Corpo violão, nossa que princesa Ai meu Deus do céu, de onde vem essa sereia? Corpo violão, nossa que princesa Ai meu Deus do céu, de onde vem essa sereia? É sensação, dorme no verão Bebendo água de coco e curtindo esse som Burão, dom, dom, verão Calosão, curtição Ela tá queimadinha do sol, quando chega no baile ela chama atenção Então, verão, calosão, curtição Ela é até antes, vou ver de quando vai no chão ela é mó tentação Então vai, vai, oh, vai, ei, vai, oh, vai, então vai, vai, vai E na Detona Funk, são vários lançamentos Murilo Azevedo, o mais chave do momento Vazou na internet, explosão no canal Murilo Azevedo, efeito colateral Colateral, colateral, colateral Tal, tal, tal Transcrição e Legendas Pedro Negri